Essa é minha análise do quinto episódio de Fear the Walking Dead Dwight e Sherry finalmente unidos novamente no episódio lindo que não tem zumbi Uma série de zumbi sem zumbis? Pois é galera, eita que dificuldade Uma série de zumbis que não aparece zumbi, aparece dois zumbis E assim, faltando cinco minutos pra terminar o episódio Mas teve umas coisinhas legais nesse episódio que até que eu gostei Vamos analisar tudo aqui cena por cena, e é óbvio né, com spoiler Legal que o episódio começa com a Sherry olhando as cartas O episódio anterior começou com o John fazendo a mesma coisa E aí o Dwight chega levando comida pra ela Olha o ator que faz o Dwight encolhendo a pancinha Olha isso, ai meu Deus, nem deu pra perceber, viu? Fica tranquilo E aí chega essas pessoas mascaradas Eu levei o maior susto galera, não sei quanto a vocês E se você reparar bem na abertura, dá pra ver que a Sherry já estava com a máscara na mão Olha aí, já denunciando que ela era uma dos mascarados Mas tudo bem que logo na sequência a gente já descobre isso Então não foi muita denúncia assim, ela até já se trocou E aí ela fala que todos esses mascarados são pessoas que fugiram do acampamento da Virgínia E a treta aqui é a seguinte, a Virgínia persegue todo mundo Então eles usando máscaras Os caçadores não vão achar eles? Os caçadores de recompensa da Virgínia não vão achar eles? Jura? Porque assim, se o cara tá caçando alguém, aparece alguém de máscara Não vai parecer um pouco suspeito? Estranho, hein? E aí aparece esse cara aqui que fica surpreso quando vê o Dwight Vocês não lembram dele não, né? Eu também tive um pouco de trabalho pra lembrar quem ele era Fiz tanta força que o quarto até fedeu Esse cara aqui, tão lembrados, né? Aquele sequestro do Dwight Aí o Dwight se solta, tem a chance de matar ele E o Dwight deixa ele embora Fala, não, não, pode vazar, tá tudo certo E o cara meio que tá retribuindo o favor agora, né? E aí a alta junto com eles também Ela fala, olha, não dá pra explodir o caveirão A gente vai ter que capturar ele por nós mesmos E eu adorei eles montados no cavalo aí, bem velho oeste Quando chega o caveirão e eles vão Esse primeiro cara vai lá e bate nessa antena de rádio E o cara lá dentro perde todo o contato com o rádio Com a central, que era o mais importante Eu adorei essa cena deles andando atrás do caveirão aí E aí o caveirão começa a disparar bala neles E eles ficam bem próximos do caveirão Aí as balas não conseguem acertá-los Toda essa cena foi bem legal Parece aqueles velhos faroeste Delizindo pra roubar um trem em movimento Isso eu achei bem legal Mas bem legal mesmo no episódio Tudo bem, pode ser porque eu sou fã desse tipo de filme? Pode, mas que eu achei legal? Eu achei Agora convenhamos, né? O motorista do caveirão é burro Que dói, né galera? Não Peraí, os caras tão de cavalo do lado dele? Era só virar tudo Ele até ameaça dar uma viradinha em volta Virar tudo Que isso, coitado dos cavalos, né? Não tô falando pra fazer isso dos cavalos Pelo amor de Deus, né? Não machuca os animaizinhos, né? Mas poxa, né? Era fácil Vamos, vamos, vamos convir aqui O cara foi burro pra caramba E aí tem essa cena aqui também do Dwight Subindo pelo lado do caveirão Me lembrou muito Velozes e Furiosos também Tanto que ele consegue subir E eu não entendi direito porque a galera fica pra trás Só o Dwight conseguiu subir? O cavalo dele é mais forte? Ele sai na mão com o cara aí, com o motorista Taca o motorista pra fora Aliás, o motorista foi bem burro, né? Porque quando o Dwight tava subindo Ele ficou um tempão ali Ele só ficou fazendo zigue-zague Não é assim Metia, passava-se do lado uma árvore E rasgava o Dwight no meio Burrão Bom, tudo bem O cara caiu O cara ficou lá pra trás Eis que chega o homem Malboro E vem cavalgando o Morgan Ninguém nem acredita que é ele Nem dá pra acreditar mesmo Ele virou cowboy Até deu o lacinho de cowboy no cara Peraí, quando isso aconteceu? Porque ele colocou o chapéu E de repente virou cowboy? Como assim? Ele sabe, laçou o cara? Que? Hã? Eu gosto que até a Al tira sarro com ele Fala assim Nossa, você virou o Lone Ranger O Cavaleiro Solitário agora? Que coisa louca, hein? E aí temos aquela chatice do Morgan de novo, né? Ele fala que quer acabar com a Virgínia Mas não pode ser assim Do jeito que eles querem Usar o caveirão pra matar todo mundo E a Sherry fala É o único jeito Ela tá controlando todo mundo A gente acaba com ela Todo mundo é livre Aí o Morgan fala Não Assim não Tem que ser na paz A gente vai fazer isso depois Eu tô construindo um lugar melhor Vamos todo mundo pra lá Eu não consigo aguentar, galera Quando o The Walking Dead começou Eu gostava do Morgan De verdade Eu sei que você gosta aí, Thiago Mas é só você, tá? Eu gostava do Morgan Mas essa coisa Toda hora No primeiro episódio Ele falou Agora eu sou o homem mudado Agora eu sou o Morgan 2.0 O Morgan acabou Agora eu sou o Morgan frio Não Acabou já Ai, eu não aguento mais isso com o Morgan, galera Chega Aliás, vamos rever esse acampamento deles Eles estão tipo numa piscina É isso mesmo, produção? Numa piscina? Se chega uma horda de zumbi aí Vai acabar com eles Eles estão tipo numa armadilha pra zumbi aí Muito mal pensado isso Aliás, eu adorei essa cena aqui Meio de tortura Que pegaram o cara Jogaram tripa nele Depois soltaram o cachorro pra ameaçar ele Cara, eu adorei Não adorei o Morgan chegando E atrapalhando tudo de novo Ai, meu Deus E aí a Sherry fica toda preocupada Que o Dwight quase soltou o cachorro Peraí, deixa eu ver se eu entendi A Sherry quer matar a Ginia Virgínia Ok Mas não aceita que o Dwight seja violento? Que? Hã? E eles bolam um plano aqui Parece o plano do Cebolinha, né? Plano infalível O Dwight fala Tem um monte de gente Mas manda a Virgínia vir É Dwight Ela vai vir, sim Pode crer Certeza absoluta Que vai funcionar, viu? Claro que não funciona O Dwight vai lá Escapa Tenta convencer a Sherry A não matar esses soldados aí E aí eles têm uma conversa longa Mais tarde O Dwight fala O que que tá acontecendo com você? E ela fala Ela tá controlando todo mundo Igualzinho quando foi com o Negan Eu poderia ter feito alguma coisa Até acabado com o Negan E não fiz nada Agora é a minha hora De fazer alguma coisa Tudo a ver, né? Não, tá tudo a ver Lembra quando elas ali As esposas do Negan Convencem o Eudine Tentam convencer o Eudine Aliás A fazer um comprimido Que elas vão dar Pro Negan Mas não fala que é pro Negan, né? Só que o Eudine se liga Ai meu Deus do céu Tudo a ver Nossa Mas assim, ó Tudo 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 a ver Só que não, né galera? Que coisa forçada E aí ela fala Não Porque você Quase voltou a ser aquela pessoa Que coisa horrível Sai daqui, Dwight Os cara tão se procurando Faz tempo Que isso produção? Não dá Não dá Ah, mas eu não quero que você mate Então sai daqui Te dou um pé na bunda Que? Como assim, galera? E aí o Dwight vai embora Como diria o Chaves Volta o cão arrependido Falar em cão O Dwight ainda vai lá Faz um carinho no cachorro E liberta o cachorro da gaiola Aí eu gostei, Dwight Ó, tem que tratar bem os cachorrinhos Gostei Vocês conhecem a Lulu? A Luluzinha Tem que tratar bem os cachorrinhos Libertou o cachorrinho Eu gostei E aí o Dwight conversa com a Al E com o Morgan Não Nós vamos conseguir fazer isso E eles pegam um zumbi Finalmente Faltando cinco minutos Pra acabar o episódio Aparece um zumbi Colocam as roupas da Al Desfiguram o rosto do zumbi Pra não reconhecerem E largam o zumbi ali Onde os guardas da Verdinha Iriam achar Se é tão simples assim Por que eles não fazem isso com todo mundo? Né? Sério? Tão ridículo assim? Gente do céu Que forçado Mais forçado Mais forçado É que eles voltam Pra pegar a galera lá Que tava dentro do escritório Com a peste Estão lembrados? Pois é Aquele povo que viveu dez anos Dentro do escritório E vão levar eles Lá pra aquele Espécie de Lugar lá Que o Morgan Tá falando Que é Aquele Aquela represa lá Enfim Tudo aos pedaços E todo mundo desce Tem até um cara Levando o computador Aí a maletinha do computador E aí o Dwight Faz o símbolo O símbolo Do infinito Que é o que ele colocava Nas cartas A Cherry também Colocava nas cartas E a seta Pra se ela quiser achar ele Ela pode Ou se a Virginia também Você foi muito burra Hein Dwight Meu Deus do céu Isso aí todo mundo Pelo horizonte Que episódio lindo Só que não Né? Galera Meu Deus do céu É uma série de zumbi Que aparece um zumbi Na verdade dois zumbis Vai Faltando cinco minutos Pra terminar o episódio Eu sei que é importante Ter o conflito humano Contra o humano Mas não pode ser o principal Galera A série é de zumbi Eu não tava acreditando Falei Não, não é possível Vai acabar o episódio Não vai ter zumbi Tá complicado hein Tá complicado Eu gostei da cena ali De perseguição Com o caveirão Aquilo lá eu gostei Agora o episódio Gostei não galera E você gostou? Eu tô sendo exagerado Eu tô louco? Deixa aí nos comentários Vamos conversar Tem outros vídeos aqui no canal Pra você assistir Nos vemos na próxima E valeu!